Vamos lá, cara. A próxima arma agora vai ser a SVD. Cara, de attachment pra ela, sim, ela não tem praticamente nenhuma de attachment, tá? Então, eu vou deixar ela sem nada. E vamos ver o que acontece aí. Eu não liberei nada também. Vamos pegar as primeiras impressões aí. Vamos descobrir junto qual é que vai ser da arma. Não é tão ruim assim, mas é ruim, ó. Não é tão ruim, mas é ruim, tá ligado? LOL. Esse cara tinha que aparecer ao mesmo tempo, velho. É um dano tipo RPG, tá ligado? Quando morre um, daí vai e pega no outro. Que susto, mano. Que susto, mano. Ah, não, velho. Ah, mano, faltou muito pouco. Os carregos são tão pequenos. Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?